A partir de setembro estará aberta a primeira etapa de vendas dos 3 milhões e 300 mil bilhetes para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. Os interessados podem acessar www.rio2016.com.br ingressos. O sorteio será em outubro e a venda direta pela internet começa em janeiro do ano que vem. A partir de junho, o Comitê Rio 2016 abre as bilheterias para as vendas físicas. Saiba mais em www.esporte.gov.br